Estamos de volta e o destaque agora é para você que mandou pergunta aqui para nós no quadro Agricultura BR Responde. Vamos conferir a pergunta do telespectador de hoje. Você confere comigo na sua tela. O telespectador é o Josemir Barros do município de Barra do Corda de Maranhão e ele diz Olá, gostaria de saber qual a porcentagem de proteína nos capins Maçai e Tifton. E para responder a esta pergunta, nós vamos ver agora a resposta com o professor dos cursos de Medicina Veterinária e também de Agronomia da Uniderp, Ivo Bussato, que vai nos ajudar a responder você. Telespectador Josemir, veja. Olá, eu sou o professor Ivo Bussato do curso de Veterinária e Agronomia da Uniderp em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Respondendo a pergunta do produtor, onde ele pergunta sobre o capim Maçai em forma de feno que eu tenho aqui e o Tifton na forma verde aqui. São dois capins que se adaptaram muito bem na região centro-oeste. O capim Maçai, trazido da África, tem hoje ao redor de 8 a 12% de proteína e o capim Tifton está na fase de 14 a 16% de proteína. É importante se alientar que o teor de proteína varia em função do estágio da planta. Plantas maduras, que não estejam passadas do ponto, elas têm o maior valor nutritivo, o maior teor de proteína. E também é muito influenciada pela qualidade dos solos onde ela é cultivada. Tanto uma como outra são espécies adaptadas e que servem muito bem para o pastejo de bovinos e equinos. Este aqui, o Maçai, este aqui, o Maçai, capim já em forma de feno, ele se multiplica por semente. Agora, o Tifton, ele só se multiplica por ramas e não tem semente. Então, pelos estolões que você arranca, corta e coloca na lavoura e ele se multiplica. É importante se alientar e relembrar da qualidade do solo e da quantidade de animais que nós devemos colocar em cima desses pastos aqui. Nunca a pressão de pastejo tem que ser maior do que a capacidade de suporte do pasto. Isso é fundamental para a gente ter um pasto de boa qualidade e com o seu valor nutritivo, sempre no melhor estágio do seu ciclo vegetativo da planta. Um abraço e obrigado a todos. Para ele, professor Ivo Busato, também é pró-retor da universidade, falando da diferença entre o capim Maçai e também o Tifton, situação que foi colocada pelo telespectador do Agricultura BRS, também pode mandar sua pergunta aqui para nós. Já sabe os contatos no WhatsApp, 679-9656-2266. Obrigado. Obrigado.